Oi pessoal, a receita de hoje eu tenho certeza que todo goiano gosta. É costelada com mandioca, uma receita que você vai aprender que tem pelo menos 38 anos que o Ione Oliveira faz ela para as pessoas que ele atende. É uma receita muito especial, né Ione? Para mim é, foi quando eu comecei com um restaurante, um bar praticamente, criei meus filhos trabalhando, fazendo costelada, né? Eles cresceram a base da costela. Foi, porque é forte. Por isso são fortes, né? Pega o papel e a caneta e anota aí os ingredientes. Dois quilos de costela, duas cebolas cortadas, cheiro verde a gosto, um pimentão grande, dois tomates maduros, coentro a gosto, uma colher de sopa rasa de sal, pimenta do reino a gosto, dez dentes de alho, dez pimentas bode, 200 gramas de extrato de tomate e um quilo de mandioca. Ingredientes anotados, hora de fazer a receita. Essa receita que a gente passou para vocês é um pouco menor da que o Ione vai fazer aqui. Aqui a gente passou para vocês, dá para cerca de cinco, seis pessoas. Essa daqui é para 30 pessoas, né? Ah, para 30 pessoas ou mais. Depende da fome, né? Por onde a gente começa, então? Primeiramente a costela, né? A tá picada em gomos separados, né? É a costela PA. O Ione só não coloca na panela o alho, a pimenta bode e um pouco de cebola que ele separou. Esses ingredientes vão junto com um pouco de água para o liquidificador. Outro detalhe, o cheiro verde e o extrato de tomate só são acrescentados depois. Já a mandioca é cozida separadamente. Agora a gente veio para cá, para a cozinha, para a parte do fogão e aquela mistura que o Ione bateu no liquidificador, ele vai colocar agora na panela, né? Agora eu vou colocar a água até cobrir a costela. Aqui não precisa mais do que esse. Essa é a altura aí que vocês estão vendo, que vocês estão em casa. Nesse caso, dessa panela, só lembrando. O Ione fez aqui para cerca de 30 pessoas, aqui tem mais. Então você que está em casa, você vai vendo aí o tamanho da sua panela e a água tem que ficar mais ou menos assim, cobrindo a costela. A panela vai ficar destampada por cerca de 20 minutos. Enquanto isso, hora de fazer a mandioca em outra panela. Com água suficiente para cobrir a mandioca, deixe cozinhar até ficar no ponto certo. Depois, escoe a água e coloque numa outra panela. A essa altura, a panela de pressão com a costela já está tampada. Agora é esperar mais uns 10 minutinhos. 40 minutos depois, costela pronta. O que a gente faz agora, Ione? Misturar, adicionar em outra panela. Vou abrir, peraí. Vamos abrir com cuidado. E ela fica com caldo mesmo, né? A água não evapora, não. Ela vai chegar ao ponto, depois que engrossar mais, ela chega no ponto. Então aí ela está no fogo. É, agora ela fica aqui até acabar. Acaba, faz outra e joga aqui dentro de novo. Aí só para entender agora. Agora. O extrato de tomate que você ainda não tinha colocado. É agora. Porque se você colocar ela antes, a carne cozinha com ele junto, a carne fica meio avermelhada. Mais uns 20 minutinhos até o caldo engrossar e a costelada está pronta. Chegou aquela hora da gente experimentar essa costelada. O Ione colocou aqui uma farofa para complementar, cheiro verde e dá para acompanhar o quê? Como você quiser, né, Ione? Se quiser, mas a preferência é isso aqui, tem gente que gosta dela pura ou com arroz branco. Com arroz branco também. Combina bem. Então vamos experimentar para ver como é que ficou? O purê também combina bem com ela. Eu adoro. O purê fica bom, é verdade. Muito bom também. Vou tirar a minha máscara agora. Tirar a máscara, né, Ione? É. Que a gente aproveita para poder comer agora essa costelada, que eu estou ansiosa. Gente, uma delícia. Estou aqui começando com a Ione. Ela é bem mole, essa que ele fez, porque tem algum segredo para ela ficar mais macia, assim? É mais tempo na pressão? Mais tempo na panela. Mais tempo na pressão. E ele é levemente apimentado. Então quem quiser diminuir um pouquinho aí na pimenta, fica à vontade. Eu gostei. Eu achei uma delícia. Então vamos ficar aqui comendo um pouquinho, né? Tá de dia ainda? Você falou que é bom à noite, mas eu gostei durante o dia também, viu? Vamos lá. Ione, obrigada pela sua participação e por poder dividir com a gente essa receita tão especial. Depois ele experimenta. É, depois ele experimenta. O câmera também. Tchau, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.